Agora, todo mundo que quer acertar a gravação, chama quem? O seu Nando, o seu Kiko, o seu Paulinho, o seu Ricardo, o seu Cleverson e o seu Serginho. Portanto, sucesso de crítica e grana do público. Vem aí, roupa nova! Mais um LP! Aí, garoto! Bora, começou, mano, vem de preto. Tá legal vocês, hein, meu? Olha aí! Se você não sabe cantar, chame o Roupa Nova e ele canta pra você. A vida tem sonhos, pra gente ouvir, precisa entender que o amor de verdade é ferro e canção. Qualquer coisa assim, que tem seu começo, seu meio e seu fim. A vida tem sonhos, pra gente ouvir, precisa aprender a começar de novo. É como tocar o mesmo violão, e nele compor uma nova canção. Que fale de amor, que faça chorar, que toque mais forte esse meu coração. A vida tem sonhos, pra gente ouvir, já tutelou, já tutelou, já tutelou, já tutelou, já tutelou. Se aprende com a allerdings, sua Cleverson e Lay Сергея A coração se amontar, pra gente começar. A coração se aponta pra recomeçar. Se aponta pra recomeçar. A coração, que se aponta pra recomeçar. A coração se aponta pra recomeçar. A vida tem sonhos, pra gente ouvir Precisa entender que o amor de verdade É feito canção, qualquer coisa assim Que tem seu começo, seu meio e seu fim A vida tem sonhos, pra gente ouvir Precisa aprender a começar de novo É como tocar no mesmo violão E nele compor uma nova canção Que fale de amor, que faça chorar Quero ver o coral Toque mais forte esse meu coração Ah, coração Se aponta pra recomeçar Ah, coração Esquece esse medo de amar de novo Ah, coração Se aponta pra recomeçar Ah, coração Esquece esse medo de amar de novo O novo LP, roupa nova Ao vivo no disco hoje Ah, coração Esquece esse medo de amar de novo Ah, coração Ah, coração Se aponta pra recomeçar Ah, coração Ah, coração